Hoje a noite vou viver a vida Só cês são lá na hidromassagem Te convidei, você não queria Só tô esperando a mensagem Brota lá na minha casa escondido Te garanto não vou te espanar Sei que de raio tu gosta É o nosso segredo e eu nem vou cantar Conta no ouvido uma coisa Falar que a depressa de vai começar O que você faz tá me deixando louco Suada, cansada, sem se acabar Explica como você faz Meu pai cê me chama de amor Gosto com carinho Gosto com jeitinho Do jeito que a Dani vamo Foi parecia a tempestade quando ela brotava em casa Acertando forte, essa malvada Acertando forte, vai Foi parecia a tempestade quando ela brotava em casa Acertando forte, essa malvada Acertando forte, vai É a Dani, hein Não confunda, bebê DJ da vida que dá Hoje a noite vou viver a vida Só cês são lá na hidromassagem Te convidei, você não queria Só tô esperando a mensagem Brota lá na minha casa escondido Te garanto, não vou te espanar Sei que de raio tu gosta É o nosso segredo Eu nem vou contar Conta no ouvido uma coisa Falar que a depressa de vai começar O que você faz tá me deixando louco Suada, cansada, sem se acabar Explica como você faz Me faz, cê me chama de amor Gosto com carinho Gosto com jeitinho Do jeito que a Dani, vamos Foi parecia a tempestade quando ela brotava em casa Foi parecia a tempestade quando ela brotava em casa Acertando forte, essa malvada Acertando forte, vai Foi parecia a tempestade quando ela brotava em casa Foi parecia a tempestade quando ela brotava em casa Acertando forte, essa malvada Acertando forte, vai É a Tânia, hein? Não confunda, bebê DJ da Vida Guita Beba com moderação